Música Oi galerinha, hoje nós vamos em busca de espinais raros Olha lá galerinha, estado da liberdade Galerinha, tem um botinho Está protegendo, é a mãe Está protegendo o filhote dele Lá do dentro tem um filhote Tchau Vamos lá galerinha O que pessoal achamos? Mas é raro, mas não é raro Mas não são raros Mas não são raros, vamos continuar a nossa música A pistola é pequenininha Achamos alguns Dois reis Dois reis Da caveira Naruto Cadê Naruto? Tem um de sol Naruto Tem um ali que é muito raro Tem um ali que é pequeno Pode encontrar os cés Da cabeça Dois Um círculo E os cés da cabeça Vem para aquele lado Conseguimos 4 galerinha, Paulinho aproveitou para fazer um lanchinho e vamos te mostrar como é que funciona. Tem esse daqui ó, meu cabrão, meu cabrão, tem sininho, tem um sininho dentro, tem um cabelera, vamos guardá-lo, tem esse daqui, que é o mais raro de todos, esse é o coloríssimo, vem da caixa errada, porque esse não é do tamanho dele, aí tem os spinners aqui, aqui pode pegar para brincar, e esse spinner aqui é só girar que o negócio cai no chão. Já caiu? Já. Não, o negócio caiu assim ó, esse negócio ficou firme, aí é só girar, soltar aí o negócio cai no chão. Vamos. Girar mais, mais, de jeito nenhum demais. Esse daqui do averanjo, ele veio na caixa certa, mas só que essa caixa não é do tamanho que eu dei. É pesado, mas não tem sininho. E o facão. Esse daqui é uma faca na ponta? Tem, é o faca tunda, é o faca tunda, é o faca tunda que tem o sininho. Esse daqui dói. Pra parar ele, você tem que fazer isso ó. Eu tô cortando a mesa. E fora só isso. A gente pode fazer a batalha de spinners, aqui na mesa. Vamos. Você vai querer encarar isso aqui? Só que ele caber bem rápido. Esse daí versus o caveirão. O caveirão é poderoso hein. É, tem que ser assim, vai. Como é que é? Vai, assim ó. Você vem batendo o meu. Eu vou batendo o seu. Se o meu parar, você não viu? Se o seu parar, eu vou... Eu vou bater aqui. Eu vou bater aqui. Você ganhei? Eu ganhei. Eu ganhei. Eu já perdi já né? É porque eu não ia ficar. Agora sim ó. Então galerinha, vamos terminar de comer. E vamos em busca de mais. Será que a gente encontra mais polinha? Não sei. Dá, dá, dá. Tô peru. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Eu quero ir ao pé. Galera, estamos aqui na loja maratona igual de vocês a te acha. Vamos para a sessão de brinquedos. E isso daí? É o Fofio. É o Fofio pode ter um favorito. É o Fofio. Corre! Corre! Eu não consigo correr! É nem eu! Tchau! Aqui vai essa mina de Lego! O que é isso? Ah! Mega-Blocks de Lego não! Mega-Blocks! A ilha da... A ilha da cabina! Sinistra aí! Aqui! Aqui! Ovelha! Esse daqui é ovelha! A gente pega a pinça e corta ovelha! Ovelha da Minecraft! É! A gente corta... Aqui é o lobo aqui! Lobo! E aqui é o crepe! Aqui! 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 Aperta em qualquer lugar! Onde que eu aperto? Tem um ovo ali! Não! De cabelo! O Tidorett! O porcinho! Eita! Caramba! Vou ficar se jogado aqui! Soldadinho! Galeria dando mais bem! Dardo! Dardo! É isso sim que é dardo! O que é isso? Faz alguma coisa? Faz! Tô sem pilha! Só sei quem vai cantar! Bananá! Bananá! Então vamos continuar a nossa busca! Parece que aqui também não tem! Já viemos aqui! Nerf e pistola de água! Já viemos aqui! Nerf e pistola de água! E aqui? Aqui um alvo! Você vai rodando e vai tentando acertar! Qual Nerf? Nerf! Nerf do guardião do espaço! Onde você quer que você acha? Vai assim ó! Tiro! 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 Vamos continuar a nossa busca que não temos tempo! Acabou acessando os brinquedos! Que não tem mais! E agora Paulinho? Vai andar de resto! Prepare-se para a batalha final! Tiro! 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 Galerinha! Vamos em outro shopping pra gente ver! Se a gente acha mais espirinho! Achamos mais! Só que não são raros, nem a Paulinho! Não são raros! Tem mais beleza! Vou levar um dessa aqui ó! Um desse vermelho? Estamos em outra loja pra ver se tem O que é um bonequinho de Lego? Ele tá carregando o pneu? Tá carregando o pneu ou é a pessoa minha? Tá carregando o pneu Pessoal, ainda não é caramba, ó Tá lambendo o pé E a galinha pintadinha Tá com medo Ah, tô indo pra trás Volta, volta Vou pegar o crepe Ai, ai, ai Ai, meu irmão tá furado Cachorro Cachorro mil Cachorro de chapéu De boné A bateria acabou da câmera O papel tá gravando o celular E a gente vai brincar Então A gente vai brincar Pronto, galera Estamos em casa Além dos quadros que conseguimos comprar Andamos mais um pouco por lá Fomos em outro shopping Mas não conseguimos encontrar Só encontramos o normal Normal já tinha nas lojas de brinquedos, né Paulinha? Sim Acho que foi um amarelo E esse daqui, Glenda Tem alguma coisa a estragar Deixa eu fechar, ó Eu tava tentando Eu tava até empurrando pra cá, ó Pra ver se vai Essa caixa aí tá ruim Não fecha Agora vamos abrir Vamos testar Qual que rouba a mala Espera Deixa tudo organizado aqui, ó Deixa eu fechar Deixa eu fechar Deixa eu fechar Vamos lá, galerinha, ver Qual que o geral mais temos Vamos começar pelo Pelo amarelo Ligando Celular do papai 1, 2, 3 e... Valendo Fica com o dedo aí no para Já vai parar Caraca Já 10 minutos? 11 segundos 15 segundos Não para não Isso aí 23 5 25 29 27 28 29 30 31 Vai parar É porque esse... Esse daqui, ó Esse daqui Esse botão aqui 41, 42 Espera, espera, espera Qual é o botão? Será que chega a um minuto? Sim Vai chegar a um minuto Espera, espera Para 54 Acabou já Acabou Tem que esperar Tem que esperar ele parar Tem que esperar ele parar É o botão vermelho? Não, esse azul aqui Espera, espera Tá quase, tá quase Chega a dois minutos Quase, quase Quase Calma Calma Vai Parou 1,17 1,17 Foi 1,17 Foi 1,17 O que é que você fez? Vamos parar aqui Olha lá Foi 1,17 Não, 1,16 Quase 1,17 1,16 1,17 Agora vamos Agora vamos ver Pessoal Isso daqui não vai durar nem um minuto Tá bom? Vamos ver o vermelhinho Doma aranha E pera, pera, pera Começa de novo Vamos lá Vou falar já 1,17 Vai Isso não vai durar nem um minuto 3 segundos? 4 segundos? Espera Vamos ver de novo Vamos reiniciar Pera aí Vai Segura 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 direitinho 1,2,3 E vai Vai parar Se doma aranha Tá fraquinho 4 segundos Vamos parar Do outro lado Vamos tentar do outro lado Se doma aranha Aí tá muito fraco Pera aí Vamos reiniciar aqui Vai Dá no mesmo Então vamos passar pro outro Qual é o outro? O café O pessoal Descubriu uma coisa Se a gente botar o dedão aqui E aqui E se a gente girar a caveirinha pra baixo Vai parar Porque eu não posso Tem que girar pra cima Amor, está cuidado 1,2,3 E vai O caveirão tá sem nível Mas acho que ele vai parar Caraca, é o fumacê Ele tá fazendo barulhinho Tá parando Mas não Ah parou Não vale Temos que começar de novo Botou Botou a mão Peraí Peraí Deixa eu reiniciar aqui Vai Peraí 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 Vai Coloca direitinho Pronto Agora tira a mão Sem encostar Na fila Por favor Por enquanto Ele tá ganhando o amarelo Que ele fez 1 em 17 segundos É melhor que essa mão nervosa ainda Toca não Ai Pera de tirar Nossa Eita 27 E nem sinal de cansancio Tá cansando um pouco Eita Pera pessoal 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 Olha o que aconteceu Ele morreu Tem que chegar a 1 em 20 segundos Não Há 2 minutos Talvez Pessoal Esse daqui Não quer mais girar não Ó Esse daí Estou sentindo que esse daí Vai ganhar É 1 em 7 1 em 7 Vai passar Vai passar o amarelo 1 em 10 Esse daqui Chega a 2 minutos Quer ver? Calma Calma Já ganhou o amarelo Vamos ver Até onde ele vai 2 minutos Tá parando Tá parando Tô quebrando Aqui o spinner Esse daqui Não vai pra competição Não Se ele morreu tudo Ele não vai pra competição Não Pera aí Pera aí Calma Calma Não tá parando Tá quase parando Tá bom Eu vou cortar Não vou girar 42 45 46 47 48 Vai chegar a 2 minutos Vai chegar a 2 minutos 59 2 minutos Tá quase parando Tá quase parando 2 e 4 2 e 5 2 e 6 2 e 8 2 e 8 2 e 8 Vai Valô O Churiquinho O Churiquinho Deve dar um minuto e meio. Ih, parou com 37, 37. 37, por enquanto é o... Caveirão. Caveirão tá ganhando. Vamos botar aqui em ordem. Caveirão. Amarelo. É, o caveirão tá ganhando, amarelo tá. E esse aqui tá em último. Deve ser ali em último lugar. Tá em último. Amarelo, amarelo, amarelo. Dá, então eu vou deixar ele de castigo aqui. Do Shuriu, Shuriu, Shuriu. Foi, tá em terceiro. Deve ter um. Usou uma garanta de castigo. Agora vamos nesse daqui. É que último. Esse aqui faz um barulhinho. Esse aqui vai ganhar, hein. Peraí, vamos. Peraí, peraí, deu só confirmar o lado. É porque tem o lado que não gira. Ah, isso aqui. Isso. Um, dois, três e... Vá. Vai, Padinha. Leandro. Isso, que a gente vai ficar aí até amanhã esperando ele parar. Vamos dormir? Vamos. Tô ficando igual aí, hein. Vai, Paulinho. Vai dormir lá. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Vai ficar até amanhã. Trinta e seis e não quer parar. Trinta e sete. Trinta e oito. Quarenta. Cinquenta e dois. Se for pra trinta, vai vencer o Caveira, né? Caveira fez quanto mesmo? Fez dois... Não, é, fez vinte e um. Dois e pouco. Não, foi vinte... Não, ele fez vinte e um. Fez vinte e um. Nem lembro mais quanto é que o Caveira fez. Fez dois minutos e vinte... Não, um minu... Não, fez dois minutos... Dois minutos e vinte e um. Esse daí vai passar de dois minutos. Pensei que o Caveira ia fazer menos. Porque ele me surpreendeu. Quanto tamanho da caixa do Caveira? Dá nem pra apertar. Tá parando, tá parando. Tá parando? Um e trinta e oito. Mas acho que vai ganhar o Caveira. Ai, 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 ai. Quanto mais a gente fala o... O Caveira ganhou. Não, esse daí vai ganhar. Isso daí deve chegar três minutos. Não, o Caveira, ele fez vinte... Dois minutos e vinte e um, tá bom? Eu lembro. Dois e vinte e um? É, fez. Isso aí vai passar, ó. Dois e Dezessete, dezoito, já passou, já. Pera, 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 deixa ele parar, deixa ele parar, completamente, ganhou já, vamos ver, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 43, parou, ah, tá rodando o contrário ainda, rodou o contrário ainda, ainda tirou onda esse, ganhou ainda, deu uma rodadinha ao contrário, primeiro, segundo, terceiro, quarto e último, o Homem-Aranha é o mais pesado que tem, eu pensei que o Homem-Aranha ia ser o que rodasse mais tempo, mas não roda, mas pesado é esse aqui, mesmo o selo pequeno, tem um sininho aqui dentro, e é metal de aço, é de aço esse aqui, os dois são de metade, não são, não, mas é mais forte, o Homem-Aranha é forte, ó, pra batalhar, vamos ver, vai, 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 toma um snack da Shuriken, toma um snack da Shuriken, vai, dois, três, e, vai, vai, vem, um, dois, três, e, não, tá bom, pega, é esse, você saiu da mesa, castigo eu importei, o Homem-Aranha é da China, super raros, tá pra chegar por aí, quando chegar, vamos mostrar e vamos batalhar com esses daí também e galerinha, tem um spinner no Capitão América, que é um redondo, assim, que você só, você parece que você, parece que você fica pilotizado, porque você só vê os negocinhos girando assim devagar, mas tá girando muito rápido, é um círculo isso daí vai chegar pra gente, agora, quando eu não sei, vem lá da China, demora muito não, vem lá da China não, vende aqui também não, vende aqui, só que aqui é muito caro é da China é baratinho, só que demora muito pra chegar mas tem gente que comprou, vem com mil reais mil reais, um spinner? é não, do Capitão América é não, do Capitão América mil reais é não, quer dizer, um milhão um milhão, eu dei 10 reais no Capitão América que? 3 dólares que? aqui o pessoal vende por quanto? 200, 250, 100 reais mil por aqui é muito caro então galerinha, foram esses os nossos spinners que conseguimos encontrar as raras então é isso, tchau pessoal, se inscreve no canal, deixe o joinha com vocês e se inscreva no vídeo, tchau não esqueça de deixar o sininho pra receber meus vídeos, tchau tchau galerinha agora quem para primeiro vai pro castigo castigo tá dentro da casa batalha de spinners é você é você e aí tchau e aí